Hoje eu fiz a limpeza desses ventiladores aqui, ó Coloquei óleo lubrificante somente aqui na parte frontal do eixo de cada um deles Não fiz a desmontagem aqui do copo aqui, ó Da parte traseira do motor Porque como é eu que faço a manutenção desses ventiladores Em uma limpeza eu não abro aqui a parte traseira E na limpeza seguinte eu abro a parte traseira aqui, ó Pra fazer a lubrificação e a limpeza do motor Então fica assim Em uma limpeza eu desmonto aqui E na limpeza seguinte eu não desmonto Uma sim, uma não Observem só aqui, ó O Delta Premium O Arno O Mallory E o Britânio Quatro ventiladores Lembrando que eu tenho vídeos aí no canal ensinando como lubrificar, desmantar E como retirar o pino de oscilação de cada um desses ventiladores Tudo bem? Se você quiser comprar esses ventiladores Eu vou deixar links na descrição E também no primeiro comentário fixado Pra você comparar com as lojas físicas da sua cidade E aí Música Tchau.